CRIATURAS FEIAS DA NATUREZA A natureza está cheia de criaturas diversas e fascinantes, cada uma com suas próprias adaptações e beleza. ITC ENS DAT BIT E SUBJETIV, TERÁS SOME CRIATURES DAT MEIBE E CONSIDRED 1,0 OR UNACCETABLE IN ITS APARANCE. ERÁS SOME EXAMPLOS BLOB FISH, DE BLOB FISH IS A DEEP WATER FAIS DATING HÁBITS DE WAITER SOFT COAST OF AUSTRALIA AND NOVA ZELÁNDIA. ITS GELATINOUS BODY AND ROST CAÍDLE E CARRANCUDLE VALERA O TÍTULO DE PEIXO MAIS FEIO DO MUNDO. OUVER, ITS ONLY APARANCE IS, IN TRUT, DE RESULTO OF AN EXTREME DIFFERENCY IN PERSURE BETWEEN ITS HABITAT ATTED BOTON OF THE CEN ITS SURFACE. RATTO PARAPELADO, ENCONTRADO EM TOCAS SUBTERRÂNEAS NA ÁFRICA ORIENTAL, O RATTO PARAPELADO TEM UMA APARENÇA